Oi pessoal, tudo bem? Os templos da Índia refletem uma rica herança religiosa que o país possui. A Índia abriga mais de 500 mil templos, e vários dos quais foram considerados locais de imensa fé e milagre, que atrai um grande número de devotos de todos os cantos do mundo. Esses diferentes templos recebem desde uma rupia, alguns centavos, até sacos de ouros, joias e diamantes, e todo tipo de riqueza. Normalmente eu não gosto de falar sobre questão de valores coletados em templos. Mas aqui, a título de curiosidade, eu vou comentar com vocês sobre os 5 maiores templos da Índia, que são os mais ricos. É lógico que devemos levar em consideração que dentro desses templos, existem muitas pessoas honestas e desonestas. Mas esse vídeo é apenas algo informativo. Um detalhe, é que quando eu falar de clore, você considere como uma unidade numérica indiana que é igual a 10 milhões. Em primeiro lugar, o templo mais rico da Índia é Chirupati Baladi, que coleta anualmente 650 clores. Este é um templo que foi construído no século X. Chivikate-sueraswami templo, em Chirupati, é um dos maiores destinos de perignação religiosa do mundo. Segundo o site do governo, uma média de 30 mil visitantes, doa equivalente a 6 milhões ao templo todos os dias. Isso chega a 180 milhões todos os meses. Eu tive a oportunidade de visitar esse templo. Eles têm um bom arranjo para os visitantes, onde pagam apenas algumas rupias para poder passar uma noite nas casas guest house. Em segundo lugar, temos o Padmanabaswami Temple, em Kerala, que ele coleta mais ou menos 500 clores. Eu já fiz um vídeo sobre esse templo aqui no canal. Veja lá se você quiser um pouquinho mais de informações. Kiruvananthampuram abriga um famoso templo de Padmanabaswami. A sua riqueza deixaria qualquer pessoa impressionado. A cúpula é toda banhada de ouro. Esse também é um templo mais rico não apenas da Índia, mas também considerado em todo o mundo. Considera-se que existe mais de um trilhão escondidos nas câmeras ocultas do templo. O templo é dedicado ao Sr. Vishnu e recebe doações de ornamentos de ouro que são inestimáveis. Em terceiro lugar, temos o templo de Shivashno Devi, que recebe aproximadamente 500 clores. Situado em uma altitude de 5.200 pés, dentro de uma caverna de 1 milhão de anos, e apenas a 14 quilômetros da cidade de Katra, o maravilhoso templo Vaishnu Devi, em Dhamo, testemunha mais de 10 milhões de peregrinos anualmente. E é considerado o segundo templo mais visitado depois de Tirupati. É dedicado à deusa Vaishnavi. A palavra Vaishnavi significa devota de Deus. O templo tem 1.200 toneladas de ouro que ele recebeu de doações durante 5 anos. Estima-se que o templo colete 500 milhões em doações por ano. Em quarto lugar, temos o templo Sikh Binayak, que fica em Mumbai. Ele coleta aproximadamente 125 clores. Num lugar aparentemente selvagem, ninguém poderia adivinhar que existe esse templo que recebe um valor tão alto. Os visitantes vão ali em número que varia 25 mil a 200 mil diariamente. É um templo para o Sr. Ganesha, que está assentado em um trono feito de ouro. O templo já acumulou 158 quilos de ofertas de ouro, em um valor estimado de 67 milhões até agora, tornando o templo mais rico de Mumbai. Os cofres são fortemente vigiados e estão fora dos limites de qualquer pessoa. O templo também é frequentado por celebridades do mundo todo. Em quinto lugar, temos o Shirdi Saibaba, que fica em Nashik. Ele coleta aproximadamente 320 clores. Saibaba de Shirdi tem milhões de seguidores em todo o mundo e é conhecido por ajudar os necessitados. O templo já recebeu muita doação, sendo relatos que contam que eles têm uma conta bancária de milhões. É lógico que existem outros templos muito importantes na Índia, mas eu quero ressaltar que esses templos têm uma forte responsabilidade social com as pessoas que vivem ali na cidade. Normalmente, não existe uma pessoa específica responsável. São grupos de pessoas, de famílias, que têm a responsabilidade de cuidar tudo que seja da deidade, daquele templo. Então, se você gostou, comenta aí, compartilha, tá bom? E se você gostou do assunto, pede aqui nos comentários. Um grande abraço e até mais!